No laboratório de anatomia, fila para vir de perto as ferramentas e os objetos usados durante as aulas. A anatomia na área da saúde é o primeiro contato que o aluno tem, né? A parte macroscópica na anatomia, a microscópica na histologia. Já no laboratório de histologia, ciência que estuda células e tecidos, a análise de um pedaço de língua no microscópio foi o que mais chamou a atenção dos visitantes. A gente nunca teve uma oportunidade dessa de vir conhecer e eu achei muito legal. É a primeira vez que a FOP, a Faculdade de Odontologia de Piracicaba, abre as portas para a comunidade estudantil. A importância deste evento é que os alunos que têm interesse em fazer odontologia, eles conheçam um pouco das atividades que eles aprenderão durante o curso. E a visita pode ajudar a criar futuros profissionais da saúde. É o caso de Ivan, de 15 anos, que já está pensando no assunto. Eu gosto mais da área da medicina, não tanto da odontologia, mas me fascina também. Uma abertura no sentido de escolha, de uma consciente da profissão. E mostrar, na verdade, o que é uma universidade. E a gente não tem que fazer. Obrigado.